Muito boa noite pra todo mundo que chegou agora. Agora a gente vai reagir a Blank The Series Behind The Scenes, tá? Eu vou colocar aqui a telinha onde é que tá YouTube React, aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui. E bora lá. Action. Caramba, meu Deus, como é que é eles gravando? Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Ela tá lendo Gap? Cara, mas aí eu fico triste que a gente nunca vai entender, né? Tipo, as coisas porque a gente não entende o tailandês e eu queria entender o tailandês. Emily Vittari, seja bem-vinda. Gente, deixa eu contar pra vocês. Atenção todo mundo. Eu e a Stere, a gente vai fazer uma fantasia de Halloween esse ano e vai dar muito trabalho. A gente vai gravar toda a produção da fantasia e vamos postar pra membros bagunceiros coloridos. Ela tá lendo Pluto. Gente, o que que é Pluto? Cara, eu reagi hoje de tarde ao trailer e, mano, eu tô obcecada. Eu tô obcecada. Nossa, cara, eu tô muito louca pra gente assistir e ser lançado. Coloca a legenda, mas tá com legenda. Gente, tá com legenda. Ó. Hi, ei. Caraca, eu adoro isso. Será que vai ter demais episódios? Nossa, eu tô amando. Eu tô muito feliz, cara. Porque eu amo essas duas. A Fer, a Fer. A Fer é de apaixonar. Mas você vai querer se jogar da janela. Você vai pegar... Se prepara. Oi? Do Neida. Tava te vendo no espelho? Não, eu tava olhando pra câmera. Por quê? Porque eu tô fazendo live. Não tem que... Não, eu tô só mexendo nas cartas. Caso? Do acaso. Bem mar... O pessoal... O que eu tava falando aqui antes, a gente ligou pra cursinho. O pessoal falou que se era atrizar. Ah, ela ligou. Ah, é. Que ela ligou. E o pessoal perguntou se era atrizar. Eu disse que não. Que a gente é só amiga, gente. Ela é muito gata. Mas ela é gente, é só amiga. Estarem com isso. Não é toda amizade que tem que ser sexual. Porque vocês não têm amigo. Querem pegar todo mundo. Vocês ouviram isso. Ai, muito bom. Amor, tu quer ver aqui? Não. Oh, é os erros de gravação de Blank the Series. Então vem. Não, acho que não. Espera que a Esther vai vir aqui. Foi muito boa a Esther. Eu aceito. Foi muito boa a Esther, né? Foi muito boa o que tu falou. Por isso que vocês não têm amigo. Tudo tem que se pegar. Ai, que raiva. Muito bom. Espera que a Esther tá vindo. Ela quer ver também. Gente, a única mulher, eu acho, que se realmente chegasse pra gente e pedisse, ia ser a Faiper Aya. Porém, contudo, todavia, um dia eu e a Esther estavam falando sobre isso. E aí eu olhei pra ela, assim, e disse, cara, falando bem sério, imagina que a hipótese é real. Tu conseguiria? Tu não ia se cagar toda? Ia. E eu? Alguma dúvida? Então, tipo assim, a gente não tem coragem porque, tipo, a gente ia se cagar. Entendeu? Eu não me sinto na possibilidade. Tipo, eu acho que eu estaria ofendendo. É muito... Ela é muito gata, entendeu? Eu não... Não tem como. Eu acho uma ofensa. Sabe? Eu pensar na possibilidade porque ela é... Não pode, gente. Entendeu? Eu acho que ela é... Outro patamar. Exato. Ela tem 1,75. Ela é mais alta que a Esther. Gente, eu tenho medo da Esther que tem 1,73. E a Fai é mais alta. Se a Fai só me olhasse, eu pediria desculpa por nascer também. Cara. Oi? Eu comi um pedaço de mamão. Tá bem bom. O cara quiser trocar o mamão, velho. Aham! Que legal, né? Eu tô bem orgulhosa. Bá, desculpa aí, não. Como é que tem que fazer agora? O quê? Voltar para o lugar. Não, tá certo. Mas eu quero ficar mais no off. Não tem problema. A Esther quer ficar mais no off. Se vocês virem sem meia-carma, eles iam concordar. O quê? Ela tá com uma carinha. Porque a Esther, ela tá... Ela tá nos dias. E aí, ela tava com muita cólica. Aí, a gente foi pra piscina. E aí, ela comeu um pedacinho de gummy. Gummy, né? Gummy. E ela tá com os olhinhos assim, ó. Mas tá sem cólica, né? E o olho... E o cabelo molhado. E o olho... E o olho... O gaiado. De quem ficou nadando por muito tempo. Oh! Vem fazer aula de tailandês com a gente. Ah, a Aline, ela é brasileira e mora na Tailândia. Dá aulas ao vivo. Tá, eu já... Uma pessoa já me falou. Eu quero. Ana, você viu que teve encontro com as atrizes de GL? Eu tava vendo, eu vi. Eu achei muito massa. Muito incrível. E a Infa, a Yoko e a Fai, tava uma do lado da outra, né? Então, bora. Bora, bora. Botou um fone? Olha... Ah, é pra eu botar? Claro! Ó, quando você me dá as coisas, é isso. Tu não falou nada. Tu jogou um fone aí, não esqueceu pra eu botar. Mas tava em front of you. Mas tá tudo em front of me aqui. Ah! Vamos TVA. TVA. Tá, agora a gente vai ter que voltar, porque a Esther quer ver. Eu não... Não precisa voltar. Tá, então a gente... Mas a gente tá bem no começo. O quê que... Mas nem... Não dou nada. Ó, vamos ver isso aqui. Eu adoro ver a gravação. Eu acho que elas estavam no lapelo. Tipo, que eles... Sabe? Ai meu Deus, essa... Deve ser muito bom. Olha, a Fai fica fazendo carinho dela. Ai, ela é muito querida. Ela fica fazendo carinho pra Yoko, tipo, entrar em cena com ela, sabe? Amizade. Amor a tua sang, mas é sério. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha como ela está tudo aqui. Não. Ah... Se ele sabe que nisso tem um pouco de escritação, ele vai para a Nenhum para ela. Não, mas não para ela. Ah... Por que? Não tem algo importante. Aqui está o seu quarto. Ah... 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 E... Ah... 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 E eu não sei se ela... Porque às vezes ela faz isso Tipo da atriz Fora das câmeras Daí eu não sei se tipo... Talvez não era e ela se perdeu Ai, isso é muito bom Sério, é muito legal Ver os erros de gravação das séries Olha, meu cabelo tá ficando comprido Eu vou ficar de cabelão de novo Cabelão Cabelão É que eu tava tomando água e comecei a rir Aí eu tive que esperar Caralho Parecia uma dublagem de animação Tipo um Pikachu Tava com vozinha fofinha Mas agora ela falou com uma voz zoeira Só que tipo debochada E ficou muito engraçado Ela tá zoando a própria personagem Achei muito bom Ok Aoe... Aooo... Ah... Uh... How much does this New Deve ser muito bom de fazer isso, cara. Fazer, tipo, deve ser muito legal. E eu tava falando pra galera que a Nine Star Studios aparentemente é uma das produtoras mais legais, assim, de trabalhar. Você tá me tirando? Tô. Ah, que mala. Sério. Não apareceu nenhuma notificação da sua live. Ah, o YouTube, né, gente? O YouTube, né? É só amizade das atrizes? Quero opiniões. Ai, mas é que não interessa. Eu quero que vocês... Ó, escuta. A gente tem que parar com isso. A gente pode brincar. Eu acho legal a gente brincar. Mas a gente não precisa querer saber de verdade, sabe? Tipo, ai, será que é só amizade? Tipo, eu gosto de brincar e de falar. A gente brinca com tudo isso porque é divertido. Mas a gente não precisa ficar, assim, querendo que seja, sabe? Né, amor? É. Porque senão, tipo, as pessoas ficam querendo e a gente fica colocando, às vezes, uma pressão nas atrizes que não é legal, entendeu? É. Então, tipo, vamos curtir, vamos brincar. Não tem problema a gente comentar. Meu Deus, eu só queria repetir o beijo, entendeu? A gente pode brincar com essas coisas, mas a gente não pode ficar pensando que, de fato, elas têm que ter alguma coisa, sabe? Exato, para não acontecer... Eu acho que elas não têm que ter... Não precisam se pegar fora para conseguir ter química gravando. Elas têm potencial. Tipo, são atrizes boas. Elas conseguem ter muita química no set. Não necessariamente elas têm que ter um relacionamento fora. Eu acho que as pessoas focam muito, tipo, ai, como que elas têm tanta química gravando? Como que elas se dão tão bem gravando e não tem nada fora? Porque elas são atrizes, elas são fodas, elas, tipo, conseguem fazer isso. E, aparentemente, não sei, Yoko, mas a Fai, por ser uma mulher sápica, também ajuda. Tipo, as pessoas, ai, ficam lindas juntas, mas, tipo, as pessoas não se dão conta que elas ficam lindas juntas nesses papéis. Porque elas estão interpretando um papel. Isso não é verdade. Elas não têm essa personalidade. Elas não são essas pessoas. No personagem. Não, na vida. É, e eu... Eu acho que, por exemplo... E eu acho que, por exemplo, as pessoas... Tipo, que elas fazem o fanservice. Sim, eu acho que praticamente todos eles fazem fanservice. Mas, se é algo que deixa as pessoas envolvidas confortáveis, não vejo malefícios. Assim como vários outros filmes e séries, vários atores, mesmo não sendo, tipo, casais homossexuais, vários atores e atrizes fazem fanservice também. Até atores que são casados. Tipo a Aubrey Plaza e a Catherine Han, elas fazem muito fanservice fora da série. Muito. A Aubrey Plaza nem precisa falar. Mas isso não quer dizer que elas tenham um relacionamento ou que elas sejam obrigadas a ter um relacionamento. É porque as duas atrizes fazem personagens com muita química. E fora da tela do filme em si, não tem porque elas não... É legal elas fazerem isso pra elas. É, isso elas... É legal. Mas acho que, tipo, as pessoas ficarem questionando ou forçando ou querendo que façam, aí é ruim. Mas, tipo, isso que tu falou, tem muita atriz que faz porque gosta de fazer porque é legal, porque querem pegar isso pro público. É, porque é uma... É uma coisa legal, tem uma relação boa com a outra pessoa. É, é, tipo... E que ali, aparentemente, a Yoko e a Fai tem uma relação muito boa de amigada com a Yoko. É, tipo... Então, isso é uma coisa que elas conseguem fazer. E talvez outras atrizes não vão ter isso e não vão conseguir entregar isso. As pessoas exigem que elas saiam. Exatamente. É isso. Mas eu adoro todas. E... 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 E por favor, não façam como foi feito com o formback, que, né? A gente já sabe que não foi nada legal. Hablamos. Eu tô... I'm sorry. Eu não sei. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, acho que ela... Acho que ela bateu. Mas é que eu acho que... É tipo tu comigo, entendeu? Não, acho que não foi. Só pra se ligar. Eu sou muito fofa, não aguento. Eu acho que elas são pessoas muito felizes fazendo isso. Muito. Né? Você se diverte muito gravando e trabalhando. Isso é muito bom. Nossa, eu queria ver os outros backgrounds de outras coisas pra gente ver como é que é. Action! Action! Ela bateu no lume. Só um pouquinho. Agora eu quero te falar uma coisa. Sabe quando Quando eu tô num Quando eu vou gravar uma sketch E eu tô num personagem E aí tu E eu tô naquele personagem Aí tipo, eu pare de gravar e tu olha pra mim e diz Amor, tu tá brava comigo? Aí eu tô Não, eu tava tipo, que tu fica com a cara Tipo assim, eu fico imitando alguém e tal E aí é muito isso agora Olha, ela tá tipo Com essa cara tipo, ai E aí ela tá tipo Ela tá muito no personagem Isso é muito massa, cara Tipo, a pessoa fica muito Cara, a cara dela é muito boa Que poeta que eu me sinto Que barulho, velho Muito bom É muito bom Porque tu tá ali tipo, mó sério, né? E aí o elevador Sim, tipo, bota Ai, essas eu queria Elas tão rindo Tipo, ela é uma mulher que respeita muito a Yoko, né? Tipo, ela tá ali Tipo, eu não quero fazer ela se sentir desconfortável O que? É uma paçaca? Então aqui gente, tem uma paçaca no meio do índio Opa, não consegui Tudo bem Eu como outra pra Esconder O que? Passar Ah! Cara, que... Ai, desculpa Encarnou Cadê? Você tá assistindo que ela bate e bota nela? Eu acho que sim Ai, eu morto Desculpa 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 Fui sem direito Tu vai arrepender sua Ela começou a rir já Eu acho que ela falou que ela se bateu ali Ai, cara, fala sério Ela ia pegando a Yoko no colo como se ela fosse nada Aham, aham, aham Cara, ela tem 1,75 A Yoko tem 1,30 A Yoko tem 1,20, né? De altura Isso, a Yoko nessa cena bateu as costas na penteadora É por isso que ela começou a rir Gente, é normal uma mulher ser tão bonita como essa faz Não é normal A gente fica tipo, cara, eu tô vendo isso mesmo É muito louco, né? Gente 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 A Cara, só um pouquinho, agora que eu vi elas fora do personagem, eu tô ficando muito tímida de ver elas fazendo essas cenas. Tipo, de se seduzir, porque elas são tão... Mas é que tu tá falando, elas são tão profissionais, porque elas são outras pessoas, tipo... Cara, elas duas, assim, tipo, conversando, elas são tão, tipo... E aí ela faz essa carona, assim, e tu fica... Gente, é... Como se nada fosse. E aí, é a gente que faz isso. Quer ser? Ah, eu amo você, então, eu vou lá. Como este? Eu amo você. Amém, eu amo você. Eu amo você e minha mãe. Eu amo você. Eu não sei como é que eu me senti gravando uma série, tipo, uma parada. A Christine falou que ela é muito fofa, na vida real, muito querida, muito, muito querida, muito que muito. A Christine falou da Yoko, a Pamela disse que ela é muito fofa, muito querida. Muito legal mesmo. Eu não poderia ser atriz porque eu ia ter muito problema. O TDAH ia ser sinistro. Tudo que eles estavam falando agora, eu estava olhando para os livros de trás e eu não entendi, eu não li e nem prestei atenção em nada que eles falaram. E aí quando eu vi que o cara estava se mexendo, eu fiquei pensando, caralho, se eu estivesse no lugar da Yoko, eles iam estar falando há horas. E eu ia estar tipo, quê? O que é para fazer, entendeu? Muito difícil. Não, acho que eu ia hiperfocar. Pode ser que eu ia hiperfocar, mas não sei também. Ia ser... Depende do momento. Depende do momento. Mas quando tu gravou logo o tempo voa, como é que foi? Hã? Quando tu gravou o tempo voa, como é que foi? Cara, eu não lembro. Eu juro, eu não lembro de muita... Eu acho que eu dissociei. Não, tua cabeça, tipo, estava 200 anos ali, tipo, tu apagou ela, estava em um colapso. Não, não podia fazer tudo. Foi tipo quando eu fui para o The Voice que eu não lembro o que eu falei no palco. Cara, no The Voice eu não lembro o que eu falei no palco. Eu só fui... Quando eu assisti que eu fui ver... É, muita descarga de adrenalina, não lembro. Mas tem muita gente que atua e que fala que a descarga de adrenalina às vezes é muito forte e ele não lembra o que ele fez, ele só vai lembrar quando ele assiste. Tipo, tem muita gente que fala isso. Muito louco. Muito louco. Que cara. unser Editing é um... Action. Action. Ah.. Ha... Ha... Ha 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 Ele é muito fofo, eu tenho muita raiva dele na série, mas ele é muito fofo. Ele foi na parada gay com a mulher, ele olhou pra câmera nessa hora, inclusive, e acho que ele se deu conta. Ele namora uma atriz também que foi Miss, e aí ele foi na parada gay, tipo, com um terninho rosa com ela, muito querido, muito fofo. Cara, como é que é isso que eles falam? Amor, tu foi onde? Onde é que tu foi? Gente, a Esther se teleportou e eu não vi. Ah, a Esther se teleportou e eu não vi. Isso aí. Ó, foi seguro, oi meu amor, tem um monte de gente falando que tá viciada nas tuas lives. E eu falei pra eles continuarem porque eles são maravilhosas. Foi a Esther, hein? Ó, ela faz bullying. Ah, e eu adoro, olha a boca seca. Eu adoro, eu adoro a Fê. Vamos nas lives dela, ela faz... E no canal dela do YouTube. Toda a tarde, eu não sei que horas, duas ou quatro. Olha meu cabelo, véi. Tá lindo. Alguém quer me secar meu cabelo, ó. Eu seco depois. Obrigada. De nada. Olha. Oi, mãe, né? 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 Como é que tu fala, velho? Elas simplesmente escutam e pensam como é que ela fala. Não, porque eu ensino... Amor, olha a facilidade que a Custina tem. Amor, olha a facilidade que eu... Não. A Custina tem todas as palavras que eu falei pra ela, ela aprendeu de primeira. Ontem eu falei pra ela dizer rebuceteio e ela conseguiu falar na primeira. Aí ela me fala pra falar um negócio e eu falava... Sim, é bem mais difícil, mas não é tão... Não é que o português é muito fácil. Eu acho que é muito difícil o tailandês. Sim, é muito difícil, mas o português não é fácil. Minha gente aqui não se entende. O quê? Ana, a Yoko é a nova tetã da Tailândia. Pois é, eu tô sabendo que ela... Que ela... A Fersicuro falou, eu seco vocês. Não, amiga, você tem que deixar a gente não seca, né? Foi ruim, né? Ah, nem consegui entender. Foi ruim, desculpa. Não sei. Eu não sei fazer. É brincadeira. Não sei. Fala de novo, não presta atenção. Ela falou o quê? Ela falou, eu deixo que eu seco vocês. Daí eu falei, tu não pode deixar a gente seca. É, não. Foi meio ruim. Foi ruim? Foi ruim, Bruna? Foi ruim. Foi ruim. Cara, eu não aguento. Eu sou muito fofa. Eu não tô aguentando. Pedição pra todos do chat, aprender tailandês, colocar o Duolingo em dia. Bora aprender tailandês. Eu nem sei. Oh, essas empresas grandes, elas podiam patrocinar, né? E daí, tipo, essas... Será que tem aula de tailandês no Duolingo? Acho que não. Deve ter, né? Será? Tem tudo. Tem tudo. Algum dê, Serena. Nip. E quando você consegue mais um pouco, ela precisa saavná para trás. Deve ter, καara claro. Então já faz isso. Você adora essaema mesmo. Sabe tudo! Sabe tudo! Não, 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 não. Não tem nada, não tem nada. Ele está chegando agora. Vou fazer um novo. Não tem nada. É um pouco mais. Ação. Se você quiser fazer uma vez mais um pouco. Se você quiser fazer uma vez mais um pouco, você precisa de uma vez mais um pouco. Eu espero que você possa fazer uma vez mais uma vez. Um dia já fiz isso aqui. Agora, vai fazer o jeito. Se ele não se esquecer ainda, ele ainda não pode fazer isso. Mas ele vai aprender a aprender a fazer o próprio dia. Ele não pode ajudar o que está em seu vida. Não pode ajudar ele no seu vida. Não pode. Ele pode fazer isso, mas ele não pode. Oh my God. Eu adorei porque, tipo, ela tinha falado antes Ela tá falando de novo E ela, tipo, assim, muito empolgada E a Fátima, tipo Ela tá falando de novo, eu tô louca Porque tu pensa quantas vezes Eles repetem cenas, repassam É, tu não sabe mais se tu tá louca Se a pessoa tá repetindo Aí é, ui Cara, muito bom Não tem israelandês no dolinho Ah, mas aí é difícil, né Nossa, isso é muito difícil É muito ruim, né? Não tem israelandês no dolinho né? Eu vou te verá que a pessoa está fazendo o que é Eu vou te ver a minha direção Ele está comendo a minha vida e eu vou dar uma vida Eu espero que você tenha ouvido Eu espero que você tenha ouvido A vida A vida A vida A vida Eu vou dar uma vida A vida A vida A vida Cara, muito bom, muito bom, real, realzão, quanto que custa um claquete, vocês já viram quanto que custa um claquete? E quantas vezes, tipo, será que as pessoas tem que gravar, tipo, a cena? Deve ter cena que, tipo, tu vai, né, grava, assim, várias vezes. Eu falava esperto. Não. Vai, pergunta. Tipo, sei lá, depois eu tô gravando aí uma série, tipo. Eu acho que tem cenas que eles conseguem gravar de primeira. Tipo, cara, tem cena que os caras gravam dez vezes a mesma cena. E, tipo, aquelas cenas de coisa de chroma key, efeito especial, tipo, aquela cena coreografada, que além da fala, tem uma, tipo, assim, uma dinâmica, sei lá, tipo, o cara, num negócio de ação, ele tem que saber que nessa hora ele tá dando tiro, ele fala tal coisa, depois ele se abaixa, Cara, isso é muito foda. Aí, a pergunta é, será que o ator improvisa a cena de ação e depois eles adicionam de acordo com o movimento do ator? Ou eles têm que coreografar o ator pra fazer a cena? Eu acho que eles coreografam. Eu acho, né? Tipo, agora, nessa cena, tu vai girar assim. Porque vai que, né, o cara, só o diretor imaginou uma cena, o cara caindo de um jeito e o ator vai cair de outro. É. Não vai fechar. É verdade. É verdade. Tem um entrevista de Last of Us, eles ensaiando se jogaram na hora que eles saem do... Sim, aham. Eles saem correndo, uns caindo do chão. Eles saem, eu não lembro, desviando do outro, tipo... É, gente, não deve ser fácil. Meus amores, a gente vai encerrar a live agora, hoje... Agora, hoje... Mais cedinho. O tarô. Ah, é, é o tarô. Caso do acaso, peima... Eu quero fazer o tarô. Mas pode ser agora? Gente, vamos fazer o tarô antes de finalizar a live? Aham... O jeito de mandar... Uma pessoa está perguntando sobre ti. O quê? Uma dúvida é se tu é bi ou se tu é lésbica. Eu não... Hum... Não me colocaria... Não me categoria... Não me colocaria em nenhuma dessas categorias. Tá. Eu não sei, eu não... Ela é hétero. Aham... Aham... Eu não sei. Eu não me colocaria... Não sei. Eu não sei. Não é uma pergunta que eu já busquei a resposta. Mas já teve interesse em buscar ou não? Aí que tá. Não é uma coisa que eu me questionei. Tipo, o que eu sou. Tá. Sabe disso? Sim. Não, eu tô falando pros telespectadores. Não sei, gente. Eu... Eu gosto de ficar com as pessoas que eu gosto. Independente. Porque, ó... Ser humano... São ser humano. Você não... Eu sou uma pessoa que gosta de ficar com pessoas. Ponto. Isso se encaixaria em pan? Significa que o... Acho que... Então, mas isso se encaixa, então, em bi. Porque o bi é mais do que dois gêneros. Tipo, muita gente... Mas bi é dois. É, mas eu não sei. Como é que vai ser mais? Se bi é dois. É... A Fai é assim também. Ah, então. Eu acho que eu tenho que ficar com ela. A gente vai se dar bem. Também acho. Talvez eu seja mais uma vibe tailandesa, porque elas são meio assim, né? É, elas são tipo... Sabe? Alguém falou que o meu nariz é muito perfeitinho. Obrigada. Custou bem caro. E é mesmo? A Fai diz preferir mulher. É, eu prefiro também. Acho que se eu tivesse que pensar em todos os homens que ficam na minha vida, vocês ficariam. Vocês têm um relacionamento aberto? Não. Não que eu saiba. A gente tem. Não. Porque às vezes tem gente que tem e nem sabe, né? Tem... Tem... Acontece também. Ana e Esther, vocês vão no evento delas aqui no Brasil? Cara, a gente quer muito, só que, né? Se alguém levar a gente, sim, né? É, a gente na verdade queria entrevistar elas, meu. Vamos fazer... Vamos... Quem quer fazer o tarô antes de fechar a live? Eu quero. Vamos. É, né? Eu tenho que querer ir em primeiro lugar. Ah, falaram que... A Fai Peraia é thaissexual, porque ela pegou todas as mulheres da Tailândia. Eu acho que eu sou isso, então. Sabe aquele... Mas eu não sou tailandesa. Ah, mas então eu tenho que ir lá pra pegar. Sabe aquele coisa lá da Xuxa? Que ela fala, não há homens para mim no Brasil? É tipo, não há homens para mim no Brasil. Vou ter que ir pra Tailândia. Isso vai junto, tá? Ah, tá. Então tá bom. Então tá bom. Eu vou te levar nesse bar. Tá, mas quando vai ler as cartas, eu que leio as minhas mesmas, pode, né? Porque... Eu leio pra ti. Mas tu pode? Não, posso botá-las na mesa, porque eu acho que o destino da gente é o nosso... O que a gente faz, né? Aí era como... Era esse, né? Um, dois e três. Um, dois e três. Agora vamos virar as cartas. Não já tinha de cima, né? Foi pra escolha. Não fala que eu sou nasexual, porque eu tenho uma raiva de quem falar essas coisas. Me dá muito ódio. Por que isso dá ódio? Porque dá muita raiva quando alguém fala isso. Ai, tu dá uma desculpa... Ah, cala a boca! É, tipo... É muito coisa de... Me soa uma coisa tóxica. É, me soa uma coisa... Não, não vem imitar a outra coisa. Não, ela! Ela não tem... Não sabe o que falar e vai lá e imita o que eu tô falando. Não imitei, eu tô falando... Não precisa pedir desculpa, gente. É uma coisa que é um problema meu. Não, tá sempre... Tá sempre de boa. Mas tá sempre vibes. Ai, meu! Eu odeio quando falam que eu sou anasexual, entendeu? Não, mas eu também acho que é uma vibe... Ai! É uma... Acho que é uma vibe... Não, tu não tem que achar nada. Só um pouquinho, deixa eu me explicar. Por que tu se botando aqui e tá estragado? Eu tô fazendo o meu tarô, meu. Tu cospitando aqui na live e tu chegou... Escuta, eu. Me escuta. Me escuta. Por que a gente tá com fome? É, tô tirando pra te escutar melhor. Eu... Antes da Estéria... Uma vez falaram isso na live que a Estéria era anasexual. Ó, tu piora... Ou você ouviu o Fresno? Tu piora o meu TDA! Tu piora o meu TDA! Gente... Saludos desde o Uruguai! Beijo! Ela nem sabe, ela só me copia. Tá, ó... É no meu dia mais tranquilo. Eu quero falar que um dia, uma pessoa na live falou... Ai, você é anasexual e a Estéria falou isso. Aí eu perguntei pra ela por que ela não gostava. Porque eu nunca tinha visto o problema. Aí ela disse que... Nossa, é que tu não tem que ver o problema. Vinha uma vibe tóxica. E aí parando para analisar, eu também achei que ficou uma vibe tóxica. Agora eu quero fazer uma lista de coisas que me irritam porque passam vibe tóxica. Ou que nem que tem que passam. É questão mesmo! Tá, vai. Falar que a pessoa é o nome de outra pessoa sexual. Mas... A sexualidade não é outra pessoa. Tá? Ridículo. Eu tô falando. Eu, para mim mesma, coisas que eu não gosto. Se vocês gostam, legal. Vou gostar aí na casa de vocês. Aí... Tem uma música que eu tenho muita raiva. Cada vez que eu escuto eu vou dar vontade de matar quem escreveu. Que é Contrato Vitalício. Que é um sertanejo. Que eu odeio essa música. Por quê? Porque é tipo o cara falando... Esse contrato... Tipo assim, que ela tá com um contrato pra vida inteira, entendeu? Com a pessoa. E ele fala, tipo... Ah, o cara vai ter um contrato vitalício. Esse contrato... A rescisão é um milhão. De onde você vai tirar isso. Tipo assim, a mulher não tem como se separar. Eu odeio essa música. E aquela música do Jorge Matheus que eu odeio. Que é... Todo mundo canta romantizando e que eu odeio. Que é aquela lá que ele pergunta uma coisa e ele fala outra. Tipo... Como é que é essa música, caralho? Peraí que agora eu me perdi. Minha cabeça tá... Jorge Matheus. Meu Deus, gente. Alguém me ajuda. Qual que é, Monique? Qual que é, Monique? Ah, não sei de quem que quer essa música. Isso aí que me irrita. Vai namorar... Não, não é. Vai namorar comigo sim. Vá, galera. Deu pônei. Dentro da Rai Luz. É, eu gosto. É, eu gosto. Mas tudo bem. É isso aí. Você vai casar comigo sim? Não? Ah, amor. Agora eu queria muito saber. Bom. Então nós vamos... Vai fazendo tarô. O ler o meu tarô. Nesse ambiente caótico. Porque se o tarô é pra dar certo, ele tem que dar certo também. Também no caos. Tá? A primeira mão, inclusive, o que ela significa? Deixa eu pegar meu livrinho aqui. A primeira... A folha, não. Primeira carta. Ela significa... A atuão... Eu vou ter que tirar demais, eu vou ter que chuar. Ai, você tá chorando. O que vai ser que eu venha cair? Ai, você vai cair em cima da lâmpada. Como que eu vou cair? Ai, você é muito bom. Hoje esse tarô vai estar bom. O que aconteceu, velho? Sério, hoje esse tarô vai estar muito bom. A gente fica em casa. Pra ficar longe dos perigos noturnos. Mas a gente mesmo é o perigo. A gente é o perigo noturno. Mas a mãe tá chegando a bunda no teu tapete. Mas eu não queria. Tá, ó. Tô toda perdida ali, ó. Ó, a primeira carta é a situação atual. É assim, então a gente virou a iracida tapete. A situação atual do consulente. Gente, eu não posso reagir à música que dá direitos autorais. E a live cai. Vamos lá. É a eremita. A minha situação atual é a eremita. Vamos ver o que é a eremita. É a eremita. Cadê a eremita? Qual que é a eremita? Nove. Caralho, velho. Aqui. Presta atenção. A minha situação atual. Uma velha sábia. Está dentro de um círculo mágico. Eu sou uma velha sábia. Para descobrir os mistérios da bruxaria, é preciso estar dentro de um círculo. Deixa eu entrar no teu círculo. Deixa. Ó. Quer dizer, concentração, meditação, austeridade, caminho, recolhimento e solidão oportuna. Eu gostei dessa. É muito a minha situação atual, que eu tô vendo a meditação. Foram duas semanas fazendo bastantes pensamentos e conversando sobre coisas da realidade. É muito essa. Que papo de drogada. Para! Eu sou uma bruxa! Eu gostei. Gente. Tá. Próxima. A próxima carta significa o quê? Representa as forças que influenciavam o passado. A morte! A morte! Eu tirei a morte! A morte. React dia fera é amanhã. Amanhã, às 19 horas, no canal do YouTube. E às 20h30, react do sexto episódio, na roxinha, que se chama... A morte! Uma misteriosa e sedutora mulher desnuda. Oi? É a de Agatha. Isso. É a morte. Fim necessário de alguma coisa. Renovação, desapego, desenvolvimento de novas expectativas. Começo de uma nova era ou de um novo ciclo. Transformações, transmutações, mudanças físicas em geral. Que a gente se mudou! E era o meu passado? Você tá ficando um monstro agora, mudanças físicas. Físicas! Que eu tô ficando forte! Vamos para a próxima carta. Representa a... Que roxinha é essa? Que roxinha é essa? Alguém escreve aí o nome. A gente não vai falar lá, 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 lá. Mas com o T acaba com o IT. As forças que possibilitam obter o resultado desejado do presente. A temperança. O que é isso? A temperança. Vamos pesquisar. O número. É... 14. 14. 14. Vai. Aqui, ó. Felicidade. A cura e o curador estão dentro de nós. Oh! Felicidade, despertar, cura, amizades, equilíbrio. Ai, finalmente equilíbrio! Que seja mental. Porque o físico já tá bem melhor, né? Equilíbrio. Tô sentindo muita Agatha. Sim? Eu sou muito da bruxaria. Eu gosto muito dessas coisas. Vai. O que mais? Tranquilidade, bondade. Ai, adorei. Vamos ver do futuro agora. Essa é a que influencia o futuro. A louca, porque eu sou desequilibrada. Mas agora tu vai buscar o equilíbrio. Mas essa aqui é o futuro, então daqui a pouco... Então tu vai ser uma louca equilibrada. Tu é uma louca equilibrada. Tá, então vai. Qual que é? Que número? Que número? É o zero! Ai, a louca. E é o primeiro ou é o último? É o último. It's the last one? É sério? Eu não tive essa capa. Eu também não. E tem um cachorro do lado dela. Tu não ia adotar um cachorro. Uma mulher de aspecto tranquilo. Tu não quer... Quer tu ler primeiro? A Star vai ler, só um pouquinho. Meu Deus, uma louca, uma feite. Cara, muito bom. Vai. O que que é? O que vem aí no meu futuro? Ah, uma peregrina pode atingir a paz. Tu viu? E o que mais? Atende, só na minha cabeça. Ah, tá. Eu queria ouvir. O centro do ser foi tocado. E o dragão foi vencido sem necessidade da morte. E a morte era tua carta de antes. Não existe o amanhã quando hoje é compreendido. Peregrinar é viver em plenitude. Meu Deus! Inexistência de travas ou limites. Alegria, prazer, aventura. Porém, também tem incoerência e responsabilidade. Não botar o pézinho no chão. Ah, já tava... Eu já tava louca, louca, louca. É por isso que é louca, tu entendeu? Entendi. Então eu tenho que cuidar pra não... Tem ousadia, porém... Eu não posso ficar maníaca. Não. É, é um sinal pra mim que não fica maníaca. Mas vai dar tudo certo. Um pouco que pode. Maluquinha controlada, adorei. Viram? E aí, o que que acharam? Gente, o episódio de Ágatha, absurdo. Bom, vocês gostaram da leitura de cartas? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham gostado da live também. E não esqueçam que amanhã nós temos vídeo no canal de Affair, às 19h. E depois temos live na roxinha de Affair, episódio 6. É? Que legal, né, guria? Uhum. Então tá bom. Então tá bom. Muito obrigada a todo mundo que participou da live. A gente se vê amanhã. E... Bye, bye. Bye. Tchau. Obrigado.